A plataforma Down Detector identificou um aumento de reclamações sobre a instabilidade de WhatsApp, Instagram e Facebook, que aumentaram a partir das 11 horas da manhã. Entre os usuários, a reclamação foi geral. Pela manhã estava funcionando, aí alguns minutos depois começou a parar tudo. Aí teve que apelar para o Telegram. Tem que voltar no tempo antigo, né? Só ligação e SMS. Com o WhatsApp fora do ar, milhares de pessoas estão sem conseguir trocar mensagens pela plataforma. O jeito foi recorrer ao concorrente, Telegram, que ficou sobrecarregado. No ano passado, no mês de junho, os aplicativos também enfrentaram instabilidade por cerca de duas horas e meia. A empresa informou que houve uma falha na configuração. O Facebook emitiu um comunicado confirmando que o aplicativo, assim como o WhatsApp e o Instagram, enfrentam uma falha global, por isso estão fora do ar. Para este economista, o impacto nos serviços essenciais foi ainda maior. Quem depende das redes sociais para vender, ficou sem renda nesta segunda-feira. Fica muito difícil você mensurar o tamanho do prejuízo que isso vai causar para as empresas e as pessoas.